Hoje vamos falar sobre um pré-conceito. Esse é um assunto que me tira do sério, então preparem-se para escutar alguns palavrões e algum bitching, entendeu? O que é ser designer? Ser designer é além de fazer coisas bonitinhas e agradar cliente. É o que as pessoas acham que é ser, agradar cliente e fazer UIs maravilhosos para ir no Dribble. O assunto de hoje é sobre seriedade descolada no design. O que é ser designer você precisa? Em reunião, você precisa realizar workshops, você precisa falar com pessoas, você precisa falar com a câmera. Às vezes você precisa apresentar um projeto, você precisa fazer muito mais coisas do que só trabalho, sketch. Não é isso. E para tudo isso existe um modo de como se comportar e até mesmo um vocabulário. Às vezes o vocabulário é um pouco mais refinado, às vezes o vocabulário é um pouco mais chulo, às vezes o vocabulário é normal, entendeu? E a vestimenta também, às vezes você tem uma vestimenta mais da hora, entendeu? Você manda aqui uma camiseta, um sabatinho sócis. Às vezes você manda o quê? Camiseta mesmo, vai tatuada e vai... Foda-se a vida, moletom. Eu sei que tem tudo isso. Para quem me conhece de verdade, sabe que eu falo muita besteira, eu falo, falo muito palavrão, faço piada com tudo, literalmente tudo, até comigo. Porém, para quem não me conhece, acha que eu sou um completo de um retardado. Porque o cara pensa, como é que é que o cara é designer e é retardado desse jeito e fala esses palavrão. Então, aí tem um gap aí. É até difícil explicar porque eu fico estressado. Ser engraçado no seu dia a dia não significa que eu vou meter o pé na porta numa reunião e sair fazendo piada. Não vou fazer isso, maluco. Eu faço piada e faço comédia, etc, e sou engraçado no YouTube, no dia a dia, com as pessoas que eu conheço. Se eu fizer piada com você, você é meu amigo. Se você escutar eu falando palavrão e besteira, você é meu amigo. Não significa que eu vou fazer isso em frente a um cliente. Eu sou UX designer. Eu preciso ter a ginga, amigo. É a minha vida. Eu preciso conversar com pessoas, eu preciso entender pessoas e eu preciso deixá-las confortáveis. Entendeu? Por que que às vezes a piada funciona? Porque eu tô falando isso porque eu perdi alguns convites pra ir em podcast, perdi alguns convites pra participar de algumas entrevistas, porque os donos dos negócios acham que eu não estou preparado pra falar com o público. Tô nem um pouco. Então vamos falar de um lado psicológico disso tudo. Eu já tive um canal com 40 e poucos mil inscritos. Eu fui chamado de magrelo por muito tempo. Eu fui conhecido na comunidade brasileira, em Londres, como magrelo por muito tempo. De tanto eu ser julgado por ter sido magrelo, eu quase entrei em depressão. Isso é um fato, não é muita gente que sabe. Teve um tempo que eu não gostei de ser chamado mais de magrelo. Teve várias pessoas no meu círculo que eu pedi pra não me chamar mais de magrelo. Isso não me incomoda mais hoje, tá, gente? Você comentar aí. Magrelão, tranquilão, tamo junto. Mas foi uma coisa que me afetou por um tempo, porque o meu estilo de falar, meu estilo de vestir, meu estilo de... porque eu fazia o YouTube, me afetou profissionalmente e pessoalmente. Profissionalmente por quê? Porque na minha agência as pessoas assistem isso daqui. Eles traduzem, entendeu? Porque eles checam o seu background tecnológico, né? A sua vida social. E acontece que eu falava muito político, falava muita merda. E isso é um ponto. E eu entendo isso. Outro ponto é, tem muitas pessoas que enxergam o magrelo como se fosse eu de verdade. Então a pessoa pensa, ah, como que ele é um profissional, mas se ele fala esse tanto de merda? E se ele é tão engraçadão desse jeito? Não tem como ser um profissional desse jeito. E o vlog foi utilizado pra descarregar minha raiva. Eu morava sozinho, eu não tinha documento. Eu era jardineiro. Ao mesmo tempo eu entregava comida indiana e ao mesmo tempo eu limpava telhado. E eu limpava também um necrotério. Necrotério, assim, era um hospital que fazia estudo de pedaço de corpo. Ok. Então, aquilo era pra me desestressar, velho. Pra me tirar do meu dia. Então eu gravava vlog, fazia graça. Mas assim, pra quem já me viu cara a cara sabe. Velho, eu sou tímido. Eu não gosto de beber. Não gosto. Não gosto de bebida alcoólica. Se eu beber, velho, vai ser pra satisfazer a sua alegria. Não a minha. Eu sou aquele idoso tiozão. Eu sou engraçado. Sou aventureiro. Mas sou idoso. Eu não gosto de balada. Não gosto de bebida. Não gosto de sair. Não gosto de nada. Gosto de minha casa, do meu cachorro, da minha esposa. É disso que eu gosto. E na maioria do tempo eu tô sempre falando sobre design. Eu pareço um nerd. Eu me visto igual um nerd. Me comporto igual um nerd. E aí você vai lá e fala que não pode convidar o Aparício pra um podcast. Porque ele é muito brincalhão. Muito áspero com as palavras. Não preciso de você na realidade, né? Vamos ser bem honestos, né? Se eu precisar fazer meu curso online, eu vou fazer. Que é o que eu tô fazendo. Se eu precisar ter um canal do YouTube, eu simplesmente faço. Porque eu tenho a câmera e tenho a luz. Se eu precisar ter um Instagram, eu posso também. Isso é normal. Por que que existe o sério e o por que que existe o engraçado? Eu já vi diversos, diversos diretores de design. Hipsters fodidos. Aqueles com barbona, camiseta, não sei o que. Andam de hard day. E os caras são tipo... Ou você me aceita, ou nós não vamos trabalhar junto. É esse o level. E eu já vi também, claro, diretores criativos e lead designers. Que andam de terninho, gravatinha borboleta, quer pagar de que é sério, quer pagar de que é mais business do que design. Porque infelizmente, cara, a nossa profissão é uma profissão relaxada. Não é uma profissão muito séria. É uma profissão que existe um certo flexibilidade de comportamentos e de características pessoais. Então você não precisa ser um robô e nem inteligência artificial que anda de terno preto. Você não trabalha num banco, trabalha como designer. E a maioria das pessoas falam assim, ah, mas o cara engraçadão, o cliente não vai respeitar muito. Depende. De novo, depende. Depende da forma que você se apresenta, depende da forma que você fala, depende do momento e da circunstância. Como eu disse, não é todo momento que você vai ser o engraçadão. Você tá indo conhecer o cliente a primeira vez, não vai chegar lá que parece ser não maluco. Você vai ver investido. Eu tenho um cliente que se chama Rolls Royce. Não sei se você conhece. Então, a primeira reunião que eu fui com eles, óbvio que eu fui de social, fui de sapato social, entendeu? Fui de camiseta, etc, etc. Hoje, que eu já conheço o time, que eu já entendo como eles se comportam, como eles falam. Cara, eu já não vou mais de social. Pra que eu vou de social? Eu não trabalho de social. Eu trabalho de camiseta, de calça jeans. Quer dizer, eu não uso calça jeans, eu uso calça tino. Mas é isso. E um tênizinho ali, um Adidas, um NMD, um negócio. Entendeu? Cara, você tem que ter personalidade. Você não pode mudar a sua personalidade. Porque o ambiente tá te forçando a mudar a sua personalidade. E foi isso que quase me fudeu e me levou pra depressão. Porque eu achava que, tipo, será que eu tô errado? Será que todos os designers, serião, os robôs, estão certos e eu tô errado? E aí, depois que eu entrei na agência aqui em Londres, eu vi. Não, eu não tô errado. Só sou mais um no meio de uma multidão de pessoas que tem tatuagem até na cara. Eu tenho um diretor criativo que tem tatuagem até aqui, ó. Tudinho. E tem o respeito que tem. Entendeu? Que é a forma que eles se comportam. E não a forma que eles se vestem, que ele é o cara. A mensagem que eu quero deixar no vídeo é, jamais façam o que fizeram comigo. E o que fazem comigo. Ainda faz comigo, né? Não recebi o convite mês passado. Mas não façam o que fizeram comigo. Porque é julgar, entendeu? Eu acho muito feio você julgar a pessoa, rebaixar a pessoa. Ah, porque eu sou director of design. E eu sou sério. E você é apenas um senior designer. E você é engraçadão. As pessoas não irão te respeitar. Amigão, eu vou chegar onde você tá. É só questão de experiência e tempo. Todo mundo vai chegar onde você tá. Ah, acho importante a gente ter essas conversas. Porque mesmo que não seja relacionada a design. Que é, na verdade, que é relacionada no nosso profissão. Acho que mais pessoas passam por isso. Todo mundo tem uma personalidade diferente. Então, claro que tem pessoas mais sérias e tem pessoas mais descoladas. E essa é a intenção do vídeo. O importante é, você é profissional o suficiente pra entender em quais os momentos você pode ser engraçado. E em quais os momentos você tem que ser sério, você é um bom profissional. Eu tenho que mudar quem eu sou pra atingir minhas metas. Não precisa mudar bosta nenhuma. Atingir minhas metas sendo a mesma idiota que eu sou. Então, assim, você não precisa agradar ninguém pra ser alguém. Essa é a frase que eu quero deixar. Às vezes você precisa. Valeu, até o próximo vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante você deixar seu like e seu comentário. Pra que o vídeo atinja outras pessoas. Porque o YouTube não funciona. É uma merda essa plataforma. Quando é que a gente vai mudar disso? Provavelmente em breve. Porque, né? Artigo 13 tá vindo aí. Quente! Então, é isso. Hoje, o filme de hoje foi... Todo final de vídeo eu vou deixar o filme de hoje. O filme de hoje foi Velozes e Furiosos... Qual é? Seis. Velozes e Furiosos 6. Muito tiro, muitas ações, muitos entretenimentos. Produção hoje mandou muito bem no filme. É um filme que eu gosto muito. É um filme que... Entendeu? Ou esse filme ou suate? Acho que no próximo vídeo a gente vai pôr suate. Porque suate é paixão. Porra, naquela hora que eles arrombam aquela porta. Porra, meu. Vambora. Tchau. 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 Tchau.